Música Enquanto as lutas Vem me afogar E angústia tenta me sufocar O teu amor Aquece o meu coração Enquanto o medo quer me paralisar E a incerteza me fazer voltar A tua mão Sustenta o meu caminho Música Emmanoel Rei humilde Exaltado Poderoso és Música Soberano Deus O Criador Por amor se Deus Se esvaziou Sendo rico O pobre se tornou Como um cordeiro Ele se entregou Minhas dores sobre se levou Maravilhoso Maravilhoso É O seu amor Ao meu lado Tu estás Sempre perto Tu estás Mesmo em meio a dor Estás Na bonança Tu estás Tempestades Tu estás Em todo o tempo Em todo o tempo Tu estás Emmanoel Emmanoel Conosco Deus Bem perto Emmanoel Em Humilde Exaltado Exaltado Em Humilde Humilde Deus Conosco Deus Bem perto Bem perto Ele está Em Humilde Deus Humilde Exaltado Exaltado Poderoso És Glorioso És Glorioso Maravilhoso És Jesus 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 Emmanuel Deus Deus Conosco Deus Deus Bem perto Emmanuel Deus 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 Exaltado Exaltado Deus Deus Conosco Deus Deus Bem perto Deus 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 Jesus 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 Maravilhoso és Jesus Jesus